A polícia descobriu uma quadrilha de pastores que prometia aos fiéis lucro de até um octilhão de reais. Um octilhão. Você faz ideia do quanto vale um octilhão de reais? É o seguinte, deixa no chinelo o milhão, deixa no chinelo o bilhão, deixa no chinelo o trilhão, o quatrilhão, o quinquilhão e etc, etc, etc. Um octilhão de reais. Eu vou mostrar. É isso aqui. Isso aqui é um octilhão de reais. 27 zeros. Para vocês terem a ideia de que absurdo desse valor inatingível que nós estamos falando, o PIB mundial, ou seja, a soma das riquezas de todos os países do mundo, somando tudo, em um ano, não passa de 100 trilhões. Ainda bem que a polícia está na captura desses pastores aí. É o que eles chamam de operação falso profeta. Aliás, o que tem de falso profeta nesse país? Sabe quantas pessoas caíram nesse golpe totalmente absurdo? 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Dá para lotar estádio de futebol. Acreditaram que, dando uma parte do seu rico dinheirinho, dando a chave do carro, dando a chave da casa para os falsos pastores, poderiam obter até um octilhão de lucro. Afinal de contas, é dando que se recebe, não é mesmo? Olha, quem acha que, dando tudo o que tem, vai receber o dobro, o triplo ou muito mais, e nessa proporção ainda, não é somente ingênuo. É maluco, é irresponsável, é desinformado. É uma pessoa totalmente fora da realidade, quem acredita num golpe desse sair. Por isso, nunca é demais avisar para as pessoas abrirem o olho. Tomara que a polícia pegue essa gente, mas essa quadrilha, segundo a própria polícia, a quadrilha do octilhão, é formada por 200 pessoas. Então, a essa altura do campeonato, onde será que essas pessoas que estavam aplicando esse golpe aí andam, hein? Com certeza estão longe, estão viajando por aí, curtindo, gastando o dinheiro arrecadado dos otários em algum paraíso, que não é aquele paraíso que eles prometeram às suas vítimas. Um povo, vê se não é o cúmulo da contradição. Um povo que não acredita em nada, porque hoje o brasileiro está sempre com o pé atrás, não acredita em nada, desconfia da polícia, desconfia da justiça, desconfia de jornalista, desconfia da polícia, desconfia da CPI, desconfia do algoritmo, desconfia até do VAR. se bem que de vez em quando eles pisam na bola lá no VAR também, no futebol, né? O lance está mostrando uma coisa, eles estão marcando outra. Mas enfim, não acreditem em nada, só que cai que nem pato nos golpes mais esdrúxulos. Tem alguma coisa errada nesse país? O Brasil realmente não é para amadores. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê um like nesse vídeo. A gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com Brito Júnior. Tchau!